Isso, agora somos nós então, hein? Vamos lá, ó. Comigo aqui, ó. Chega o rei. Mais um programa Gui Boaventura. Boa tarde, Gui. Olá, boa tarde pra vocês. Estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão pra mais um programa Gui Boaventura. A partir de agora, vamos discutir com você a notícia. Falando primeiro do tempo. Vamos aí. Tá na tela da... Ficou bonito, hein, o Daí? Acho que você pode convidar o Daí pra ser o modelo aí desse óculos aí, viu? Então vamos lá aqui. Você vai conferir agora o tempo. Tá aí na tela da sua televisão. A minha tela aí, querida, Patos de Minas. Com 22 graus, máxima deve chegar a 28. A umidade relativa do ar, neste momento, gerando em torno de 82%. O tempo é chuvoso, né? Chove em Patos de Minas, chove em toda a região. Chove aquela chuvinha bem mansinha, né? Pra não atrapalhar ninguém. Essa chuva... Então, pra aqui, pra nossa região, é tempo bom, viu? Tempo bom. Tempo de chuva. Lagamar e São Gotardo com indicativos também aí na tela da sua televisão. Pode vir aqui comigo. Telefone na tela, WhatsApp na tela, e-mail na tela, Facebook na tela, e-mail Instagram aparece aí na tela da sua televisão. Aqui você fala diretamente com a nossa produção, né? Através do nosso WhatsApp. Você reclama, reivindica, manda o seu abraço, parabeniza o aniversariante do dia. Faz perguntas para os nossos entrevistados, pode fazer o seu comentário. O programa é feito especialmente pra você. 999474515 é o nosso WhatsApp. E olha, confira agora os destaques desta quinta-feira com a dona Eandra, na tela. Polícia Civil e Polícia Militar desencadeiam a operação conjunta focada nas ações preventivas e repressivas pré-carnaval. Ações estão sendo realizadas nos municípios de Lagoa Formosa e Patos de Minas, e 13 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos. Polícia Civil apresentou inquérito e concluiu que a empresária farmacêutica presa em Patos de Minas não tem envolvimento no assassinato do advogado em Cuiabá, que aconteceu em dezembro de 2003. E dando continuidade no Diário de Emagrecimento e Saúde do Gui Boaventura, a partir de um procedimento com o Dr. Edson Antonazzi, no HNSF, você vai acompanhar mais uma etapa desse tratamento. Isso e muito mais a partir de agora. O Dr. Edson Antonazzi vai falar aqui no nosso programa a respeito disso. Se é que precisa ou será que... Vamos ver o que o Dr. Walter vai falar, né? Cadê a dona Eandra? Coloca ela aí na tela, porque ela chega com as primeiras informações desta quinta-feira. Boa tarde para você, Eandra. Boa tarde, Gui. Boa tarde para o pessoal de casa. É isso mesmo. Nós vamos trazer agora muitas informações. Inclusive, Gui, quero lembrar a você que a gente já falou dos nossos destaques. Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, deflagrou hoje uma operação, que é a operação pré-carnaval. Estão sendo realizadas ações assim, Gui, em todo o estado, mas com foco aqui na nossa região, em Patos de Minas, Lagoa Formosa. Quinze mandados de busca e apreensão cumpridos, sete pessoas presas. Daqui a pouquinho, ao vivo, o repórter Luiz César traz todos esses detalhes. E aí a gente destaca também o que foi notícia ontem, né? E hoje, aqui em Patos de Minas, região. Começo falando aí, Gui, de uma situação inusitada e emocionante, né? Porque uma mulher acionou o SAMU ontem, falando que estava em trabalho de parto. Isso aconteceu no início da tarde, no bairro Nossa Senhora Aparecida, na rua Jesus de Nazaré, por volta de meio dia e trinta. E aí ela estava com contrações intensas, já há dois dias já tinha iniciado esse trabalho de parto. E o SAMU, então, deslocou até lá. E assim que os profissionais colocaram essa paciente na ambulância, ela realmente teve o parto, né? Deu a luz em uma menina e ambas foram conduzidas para a Santa Casa de Misericórdia aqui em Patos de Minas. É uma situação aí que, felizmente, mãe e filha passam bem. A gente também tem a ação da Polícia Rodoviária Federal. Ontem nós recebemos aqui o Alfredo III, o Polícia Rodoviária Federal, que falou, né, das situações aí das rodovias no Carnaval, as pessoas ficarem atentas. E destacou o trabalho aí do Grupo de Patrulhamento Tático, que é um grupo que é comandado aí, né, pelos integrantes da PRF. E através, então, dessa ação do grupo, uma moto que tinha sido furtada no mês de outubro do ano passado, foi recuperada. E essa moto estava no bagageiro de um ônibus. E, então, a polícia fazia, né, a fiscalização na 3005, abordou esse ônibus. E seguia aí de Aparecida do Tamuá, do Mato Grosso do Sul, para Paramirim, na Bahia. E, depois de realizar a inspeção de segurança, encontrou essa moto que tinha sido furtada em São Paulo. O motorista do ônibus e os ajudantes informaram que pegaram a moto como encomenda lá em Aparecida e que levariam, então, para o estado da Bahia. Ele não soube informar quem embarcou a moto, contudo, forneceu a qualificação da pessoa que iria recebê-la no seu destino final. E, aí, então, o caso foi encaminhado para a Polícia Civil para demais investigação. Gui, em instantes, eu volto aqui para falar mais destaques da nossa região, inclusive, com o homem que foi baleado durante uma ação policial na cidade de Patrocínio. Daqui a pouquinho, mais detalhes. Ok, aí, André, ok. Então, enquanto você toma um fôlego aí, eu falo da Óticas Diniz. Põe aí na tela, pode falar. Imagina se você tivesse roupa como tem óculos. Agora, imagina o contrário. Nas Óticas Diniz, você encontra uma variedade incrível de óculos com preços que cabem no seu bolso. É um modelo mais bonito que o outro, para combinar com todos os seus estilos. Escolha ter vários e aproveite. Óticas Diniz, para ver você feliz. E aí? Tá joia? Tudo bem, né? Tudo bem, demais. Aqui é a Laísa Santos para falar da Óticas Diniz. Diga aí, Laís. Boa tarde aí para o pessoal de casa, né? Vocês já viram aqui que o Gui já pegou um óculos, já experimentou, já porque ele já está vendo aí sobre a nossa promoção. O Gui já pegou mais bonito do que no Odaí, né? Ele experimentou esse aqui, ó. Já foi? Foi. Daqui a pouco você vai colocar. Gente, não. Eu vou ter que realmente chamar. O Gui, ele é o nosso garoto propaganda, né? Nosso modelo oficial. Aquele dia o Matheus experimentou os óculos. Ó, o próximo vai ser o Odaí. Aí, Andra, você também não vai escapar não, viu? Depois você vai vir aqui experimentar uns modelinhos de óculos feminino para o pessoal. Então, vamos usar todo mundo aí de modelo para vocês verem como que vai ficando. Ninguém fica bonito igual eu. Não fica, não? Já está constatado aí por uma pesquisa, entendeu? Foi. Foi feita uma pesquisa. Vai contando aí, gente, no WhatsApp. Como é que é o WhatsApp daqui mesmo? 999474515. Vocês vão mandando aí, então, e contando qual modelo que está ficando melhor, então, para o Gui aqui. Vai contando qual que é a pessoa que está arrasando aí como modelo da Diniz, viu? Isso. Aí, o que ficar melhor, ela vai me dar de presente. Vou, vou dar um de presente, viu? Gente, então aí, a nossa promoção está sendo um sucesso na nossa campanha, na verdade, aí de fevereiro, que é a escolha ter vários. A gente até brinca com o cliente. Você tem só dois pés. Você sempre tem vários modelos de calçados. Por que que óculos você não pode também ter várias opções? Tanto de óculos de sol, óculos de grau, armações diferenciadas. Então, aí, a nossa campanha é essa. Escolha ter vários modelos, várias opções e o melhor de tudo, com os melhores preços da região. O Gui aqui está experimentando já um modelinho de óculos de sol da Ray-Ban. Esse é o modelinho de, ele é um modelo unissex, tá? Vocês conseguiram ver bem aí, a hora que focou aqui no rosto dele? E essa lente, ela traz um tom degradê de marrom. Então, é uma lente bem confortável. Para esse tempo que está agora mais nublado, é uma ótima opção, viu? Porque não fica uma peça, um óculos tão escuro, que carrega e te atrapalha no dia a dia. Então, ela vai trazer essa suavidade aí na lente, para te trazer conforto, tanto em dias nublados, quanto em dias de sol mais forte. Esse modelo aqui, o Gui estava até falando aí no começo. O Odaí experimentou ele. Ficou feio demais. Ah, ficou bem, Gui também. O óculos ficou bonito, mas o Odaí ficou feio. Vamos mostrar para nós. O Gui vai colocar também. Vocês não viram, né? Como ficou no Odaí, para vocês contarem qual ficou melhor. Não precisa, não precisa, ficou feio. Esse modelinho, gente, ele lembra muito o estilo hexagonal, que também está super em alta. Vem com esse detalhe da ponte dupla aqui em cima. Então, ele traz um estilo mais despojado para a peça, né? A haste aqui, um pouco mais trabalhada também. Você vira um pouquinho de lado, Gui, só para eles verem. Opa, na hora. Vocês vão conseguir ver que nessa haste aí, ele tem um trabalhado aí do laranja, com um tonzinho mais diferenciado mesmo, para ficar uma peça realmente bem despojada. E ele também tem a lente bem confortável, né, Gui? Você falou que gosta de lente cinza, não é? Cinza, é. Essa já traz aí um tom mais azulado, acinzentado. Então, é um estilo de lente que fica bem confortável. Esse aqui, eu vou experimentar, né? Porque, senão, o Gui vai virar meme. Não é? Então, eu vou experimentar esse aqui para vocês verem. Esse aqui é um modelinho de óculos de sol, da linha Grazi. Um óculos bem diferenciado, mais imponente, mais quadradinho. E ele levanta bem aqui o olhar com o estilo gatinho, né? Que eu sei que vocês gostam muito desse estilo de óculos. A lente toda no degradê também, fica bem diferenciada essa peça, né? E extremamente confortável. Agora, deixa eu mostrar para vocês a resistência. Olha para vocês verem como que essa peça é extremamente resistente, gente. Então, assim, são alguns dos modelos que eu trouxe. Ah, tem esse aqui também, ó. Ah, Gui, esse aqui você pode experimentar também. Posso? Pode. Ele é um óculos de sol da linha da Speedo. Esse aqui, a lente dele é toda polarizada. Então, para quem dirige muito, quem pesca, é uma ótima opção de lente, tá? Esse modelinho, ele veste super bem no rosto. Para quem anda de moto também, precisa de uma peça que fique mais firme, e por conta do capacete, é uma ótima opção. Então, esses são alguns dos modelos... Ficou confortável, Gui? Muito. Alguns dos modelos que a gente tem disponível lá, viu, gente? Bem legal, né? Muito bem. Bem bonito esse modelinho, gente. Confortável e bonito. Bonito. E o melhor de tudo, preço excelente. 10 vezes de R$37,00, viu, gente? Um óculos de sol polarizado com esse tratamento, nesse preço, só na ótica de início que vocês vão encontrar. E agora eu vou frisar com vocês o seguinte, está chegando aí o carnaval, né? São modelos de óculos de sol que vocês podem já estar usando e abusando aí nesse tempo, nesse feriado. E para quem vai viajar, não deixa de passar nas nossas unidades de início para estar fazendo o ajuste do seu óculos, tá? É muito importante para não te deixar na mão aí. Você fica sem plaqueta, fica com óculos torto e às vezes ele vira até quebrar. Então já passa aqui em Patos de Minas, a gente vai estar localizado na rua Major Gote, número 894 e em patrocínio na Avenida Rui Barbosa 173. Vocês já levam que a gente faz a limpeza, o ajuste, toda a manutenção aí que tem que ser feita aí no óculos de vocês. E hoje a gente tem abraço especial, viu? Aqui ó, inclusive falando de ajuste, esse abraço aqui, ele foi lá fazer o ajuste do óculos dele, tá? Porque realmente ele já vai precisar aí de uma manutenção a mais na peça. O senhor Pedro Gomes Gondim e a dona Maria Rosimar de Jesus, do bairro Jardim Califórnia. Foi um prazer receber vocês lá na loja. E um abraço aqui para o seu Joselito Borges Lima, do bairro Várzea. E para a Ana Maria Ribeiro Martins, do bairro Alto da Serra. Foi um prazer receber todos vocês lá na loja, viu gente? Abraço também para você, Laís. Muito obrigada. É mais. Você também, tchau. Vamos já direto para a dona Iandra, porque ela vai falar de suspeitos de roubo presos na cidade de patrocínio. Vai aí, Iandra. É isso mesmo. É isso mesmo, Gui. Três homens foram presos após uma série de assaltos lá na cidade de patrocínio. Eles, inclusive, usavam réplica de uma pistola para confundirem as vítimas, de acordo com a polícia militar. Essa ação aconteceu ontem à noite, após um assalto a uma sorveteria no bairro Marciano Brandão, lá naquela cidade. Depois do crime, as autoridades iniciaram as buscas e conseguiram localizar o veículo utilizado pelos bandidos. O trio foi detido e com eles foram recuperados e pertences da vítima, que a gente, inclusive, acompanha aí na foto, juntamente com essa réplica. De acordo com a polícia também, os suspeitos são responsáveis por outros três roubos ocorridos recentemente na cidade. Eles foram identificados como parte de uma associação criminosa, sendo presos aí pelos crimes. Além disso, o veículo que eles estavam, o Honda City, preto, foi utilizado também nos crimes, foi apreendido e encaminhado para o pátio do Detran. Os policiais destacaram que os indivíduos utilizavam essa réplica aí durante o assalto e as vítimas não sabiam, né, se tratavam de uma réplica. E o terceiro suspeito rendia as vítimas aí, pegando o celular, o dinheiro, e antes de fugir aí desse veículo. O Rodos Operandi tinha o objetivo de dificultar a identificação da arma como uma réplica. Então, essa ação aí desencadeada na cidade de Patrocínio. E aí, Gui, eu chamei a atenção e trago agora mais detalhes, que um homem de 42 anos foi baleado ontem pela polícia depois de um confronto durante uma abordagem policial. A informação é de que esse homem teve, né, esse confronto com a polícia na rua Nonato Matias, no bairro São Cristóvão. De acordo com as informações da Polícia Militar, no início da tarde, os militares foram acionados para atender a uma ocorrência relacionada a um tráfico de drogas. E aí, segundo o relato, o homem vestindo uma bermuda preta, camiseta rosa, com roxo, estaria traficando drogas em frente à sua residência. As equipes, então, foram até lá e depararam com o suspeito, que desobedeceu a ordem de parada e tentou fugir para a sua residência, pulando muros e telhados de casas vizinhas. Em determinado momento, os policiais viram o suspeito portando algo na sua cintura. Depois de uma tentativa de abordagem, o homem recusou aí a obedecer essa ordem policial. E, de acordo com a polícia, esse objeto aí parecia ser uma arma de fogo, que ele provavelmente teria apontado aí na direção dos policiais. O que levou com que os policiais, de acordo com a Polícia Militar, efetuassem disparos de arma de fogo contra o suspeito, que conseguiu fugir, mas foi encontrado em cima de um telhado, apresentando ferimentos aí nos braços causados pelos disparos. Os policiais, então, os próprios policiais, prestaram os primeiros socorros aí, aplicando foguete, prestando aquele ensangramento. Depois ele foi conduzido pelo Corpo de Bombeiros até o pronto-socorro municipal. E a informação é que a lesão aí não teve gravidade. E aí, esse fato sendo registrado na cidade de Patrocínio. E, por enquanto é isso, daqui a pouquinho eu volto a repetir aqui que o Luiz César vem trazer mais informações a respeito dessa operação da Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, desencadeada aí a operação pré-carnaval, 15 mandados de busca e apreensão, 7 pessoas presas, ação com foco nas cidades aqui de Patos de Minas e Lagoa Formosa. E volto também, Gui, para falar de uma série de acidentes registrados aí pela Polícia Militar Rodoviária, nesse período que muitas pessoas já estão pegando a rodovia devido ao carnaval. Daqui a pouquinho, todos esses detalhes. Ah, muito bem. Agora essa questão aí do cabra, sabe, aponta qualquer coisa. A polícia está numa ação, está numa abordagem. E aí o sujeito saca alguma coisa, não precisa ser arma não, e aponta para o policial, o que o policial vai fazer? Vai mandar bala. E bobo dele se não fizer fazer. Vai esperar. Não, vou identificar primeiro ali se é uma arma de fogo ou se é um telefone celular. Você que tem que conter os seus gestos, né? Se você for abordado por um policial, principalmente em determinado momento, em determinado lugar, você tem que ter uma certa inteligência, né? Para não fazer gesto brusco, para não apontar nada para o policial, porque senão você está pedindo para levar tiro. Você acha que o policial está ali todo folgadão, sem nenhuma prevenção, sem estar prevenido, para fazer uma abordagem aí na rua? Claro que não. Claro que ele está tenso, claro que ele está... Ainda mais hoje, com as coisas que estão acontecendo aí, né? Claro que ele está tenso, claro que ele está preocupado com a própria vida, sabe, com o próprio corpo, né, para não ser ferido, nem nada disso. E aí você não deve realmente fazer nenhum gesto brusco, porque você não sabe a reação que virá do outro lado, né? Estes aí, por exemplo, eles não esperaram para saber que coisa era aquilo que estava sendo apontada para eles. Ou seja, eu também não esperava de maneira nenhuma. Tem essa de que, ah, porque eu apontei, foi um telefone celular. E aí, se você não vê que é um telefone celular? E se não for um telefone celular? Policial, ele não tem que esperar isso, não. Se não for um telefone celular, se for uma arma mesmo. Ah, eu estava esperando, não vai ter nem jeito de explicar, né? Já ouviu falar que quem tem saúde tem tudo e o resto a gente corre atrás? Então, zelar pelo nosso maior bem, a nossa saúde é fundamental. Estão esperando o quê para fazer parte da maior cooperativa de saúde do mundo? Meus parceiros do Unimed e Patos de Minas têm o plano ideal para você, com as condições, cobertura e vários serviços, que só quem tem Unimed sabe. Olha só, tem plano para você, só para você, para toda a sua família, para a sua empresa, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, e também para a MEI. Isso mesmo, você que tem aí uma MEI, tem um plano para atender a microempreendedor individual. E também tem um especial para o produtor rural, viu? Entre em contato com os consultores de venda da Unimed e Patos de Minas. O telefone está aqui na tela, ou se preferir, você pode ir até a unidade comercial, que fica bem ali no centro da cidade. Rua Lagara e Maciel 413, Unimed e Patos de Minas. Cuidado de você, o melhor plano de todos. Ok? A Polícia Civil deflagrou hoje a Operação Pré-Carnaval, com apoio da Polícia Militar, com o objetivo de combate ao tráfico de drogas, apreensão de armas de fogo e munições nas cidades de Patos de Minas e Lagoa Formosa. Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão e 7 pessoas foram presas. O repórter Luiz César acompanhou uma coletiva com a imprensa e ele está ao vivo aqui comigo para participar, trazendo mais detalhes a respeito desta operação e do que foi dito nessa coletiva de imprensa. Luiz, boa tarde para você. Boa tarde para você, Gui. Boa tarde a todos que estão em casa nos acompanhando. É isso mesmo. A gente sabe que o Carnaval já está batendo a porta, né, Gui? Amanhã já é sexta-feira aí de Carnaval, já começa todo aquele período e um dos locais bem próximos a Patos de Minas aqui é Lagoa Formosa, que terá o seu Carnaval. Por causa disso, a Polícia Civil, em apoio com a Polícia Militar de Patos de Minas e também policiais militares de Lagoa Formosa desencadearam hoje a Operação Pré-Carnaval. O intuito é coibir, né, em Carnaval diz que tudo acontece, a venda de tráfico de drogas e tudo, já coibir para que isso não aconteça. E aí foi desencadeada desde a manhã dessa quinta-feira essa operação da Polícia Civil, em parceria também, contou com apoio da Polícia Militar, a Operação Pré-Carnaval, para poder tirar de situação aí essas pessoas que estão bastante conhecidas nesse meio, no meio do tráfico de drogas e também outras situações. A gente, nessa coletiva, conversou com o delegado da Polícia Civil, o Dr. Eduardo Luciano, que deu detalhes sobre essa operação. Vou pedir o ministro aí para colocar na tela para que a gente possa acompanhar. Foram 15 alvos ao todo e teve um resultado extremamente satisfatório, com a apreensão de três armas de fogo e praticamente todas as substâncias entorpecências que hoje estão aí de forma ilícita no mercado. Tráfico de drogas, posse legal de arma de fogo e alguns deles também por posse legal de substância entorpecente. São todos flagrantes. Três serão encaminhados ao presídio, Sebastião Satiro. Os demais vão ser ouvidos, os procedimentos estão em tramitação. E, ao final, haverá a decisão da autoridade policial entre a liberação mediante termos de compromisso ou encaminhamento ao presídio. Muito bem, a gente acompanhou o Dr. Flávio Luciano dando detalhes sobre essa operação. Quem também falou pela Polícia Militar foi o Tenente Coronel R. Santos, que contou, falou como foi esse apoio da Polícia Militar, o trabalho sendo realizado, que esse apoio é feito já prevendo que Lagoa Formosa possa receber o número... Muito bem, vamos ver aí o que disse o Coronel R. Santos está fazendo lá, mas aqui a gente sabe. Coloca na tela aí, o Coronel. Tenente Coronel R. Santos. Hoje nós estamos realizando uma operação, uma das ações que nós executamos para garantir a segurança no Carnaval. E em apoio à Polícia Civil, que já estava há muito tempo planejando essa operação, identificando aí os autores de tráfico de droga, que é um dos crimes que a gente visa combater durante o Carnaval. Além dessa operação, nós já estamos, desde janeiro, reunidos aí com os organizadores de evento de modo a colocar algumas situações que são interessantes para a organização, para a estrutura do local, de modo a proporcionar segurança aos foliões, seja da cidade de Patos de Minas, seja da cidade de Lagoa Grande, da cidade de Tiros ou da cidade de Lagoa Formosa, onde nós temos carnavais, eventos públicos com maior envergadura. Essas operações, principalmente a operação pré-carnaval, visa dar o alerta a quem está predisposto a praticar o ilícito de que nós estamos vigilantes, estamos observando, não estamos omissos e pontuado a alguma situação de flagrante, o cidadão vai ser preso. E também passar, principalmente, ao cidadão de bem, que estamos presentes nas ruas. Tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar estão atuando em sua missão constitucional de modo a trazer segurança ao cidadão de bem. Tanto o turista que vem visitar as nossas cidades, quanto os cidadãos que moram aqui em Patos de Minas e na cidade da região. Olha, Luiz, deixa eu entrar aqui só para dar um pitaco aí. Está certinho, essa operação está certinha pelo seguinte, porque deve estar fervilhando de traficante, e principalmente o pequeno aviãozinho, aquele que vende lá na ponta, que comercializa a unidade para uso imediato, deve estar fervilhando, porque essa questão do carnaval, em local aberto, numa praça, na rua, isso chama muita atenção desse tipo de comércio. Tá, Luiz? Isso mesmo, Gui, e a intenção da Polícia Militar, que é a Polícia Militar, é nesse sentido mesmo, é fazer isso, evitar, foram presos diversos tipos de drogas aí, cocaína, maconha, craqueças, e diversos outros motivos. Então, é tirar de circulação essas drogas que são comercializadas aí no carnaval, a Polícia Militar tem essa ciência também. E já sabendo aí, às vezes, algumas pontas, né, algumas cabeças em relação a esse tráfico de drogas, então, já se encadeia antes dessa operação. A Polícia Militar também informou que vai ser o efetivo maior desses locais de carnavais aqui da região, na Boa Formosa, na Boa Grande, terá o apoio desse batalhão aqui da Polícia Militar também, para poder levar essa segurança a quem quer curtir também esse período de carnaval, para que possa ter proibido isso, então, terá esse apoio da Polícia Militar. E o intuito é, já, de recuperar, colocar, tirar de circulação muitos desses materiais, que certamente seriam comercializados aí no carnaval, ver se aonde vai ter, tanto o Mentiros, Lagoa Formosa, Lagoa Grande, nesse local que você possa tirar de circulação. Muito bem, Luiz. Obrigado por enquanto. Você fica aí na rua, hein? Fica na rua aí e o que acontecer na cidade e na região aqui traga ao vivo aqui no nosso programa, né? Vamos aguardar aí ter mais informação. Essa operação é desencadeada já hoje, né? Foi desencadeada essa operação aí. E desse trabalho da Polícia Militar, principalmente, que faz o trabalho preventivo, nós vamos usufruir, né? Nesse carnaval aí, porque dá mais tranquilidade para as pessoas, a sensação de estar indo para um carnaval e estar seguro, né? Ah, eu estou indo para o carnaval, mas não estou vendo polícia. Não, a polícia está aí na rua. A polícia está aí, está em pontos estratégicos e não descuida, não, porque o pote é certo, né? Deixa eu falar para você da Clínica Odontológica Medic Mais. Põe aí na tela, pode rolar. A Clínica Odontológica Medic Mais é a mais completa de Patos de Minas e de toda a nossa região. E isso você já sabe. Por aqui você vai encontrar dentistas altamente qualificados para cuidar do seu sorriso e também trazê-lo de volta. Por aqui você vai encontrar implantes, aparelhos ortodônticos e também estética dental completa. A sua saúde bucal não pode esperar. Faça como milhares de pacientes. Agende agora a sua consulta odontológica e volte a sorrir com segurança. Medic Mais, a clínica do seu sorriso. Está dito aí, então, né? Se você tem o sonho de cuidar do seu sorriso, conte com a Clínica Odontológica Medic Mais, que é uma clínica completa. Lá você faz o tratamento odontológico, tratamento de aparelhos, clareamento, limpeza, restauração, cirurgias, extração de sisos, próteses, implantes e estética dental. E o melhor, a sua avaliação é sem compromisso. Na Clínica Odontológica Medic Mais também atende ao convênio do Fazerve. Marque lá o seu horário. Agende rapidamente lá o seu horário. Vamos tocar em frente, porque após investigações, a polícia concluiu que a empresa farmacêutica... Volta aí para mim, o Ayan. A polícia concluiu que a empresária e farmacêutica... Vamos colocar para você entender bem, me perdoe aí... Que foi presa aqui em Patos de Minas, suspeita de ser o mandante do assassinato de um advogado lá na cidade de Cuiabá. Essa notícia saiu aqui no final do ano, com a Ayandra, inclusive, que estava aí. Não teve participação no crime. Essa empresária daqui de Patos. O inquérito concluiu isso. Esse inquérito foi concluído na semana passada, dois meses após o homicídio. Para o advogado da Maria Angélica, ela estava sendo injustiçada. Mostra aí, põe na tela. As imagens de câmeras de segurança mostram o assassinato do advogado Roberto Zampieri, de 57 anos, na noite do dia 5 de dezembro de 2023, em Cuiabá, no estado do Mato Grosso. Ele estava em frente ao seu escritório, quando foi surpreendido pelo criminoso e morto com pelo menos 10 tiros. O suspeito de ser o atirador foi preso na cidade de Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte, em 22 de dezembro. E confessou à polícia que atirou contra o advogado. No dia 20 de dezembro, a empresária e farmacêutica Maria Angélica Caixeta Gontijo foi presa em Patos de Minas como suspeita de ser a mandante do crime, conforme a polícia. E tudo começou a partir de uma ligação anônima, de acordo com o advogado dela. Chegou uma denúncia anônima, denúncia anônima, apócrifa, que a gente chama no direito, na delegacia que a senhora Maria Angélica tinha uma disputa judicial de terras com a vítima e que ela estaria tentando vender a terra e iria fugir do país. Então, com base nessa denúncia anônima, o magistrado de Cuiabá, responsável por esse inquérito, ele determinou a prisão temporária da Maria Angélica. Eu respeito muito a decisão judicial, mas nesse caso, a meu ver, foi uma decisão totalmente injusta e sem amparo jurídico. O advogado explica que desde o início houve total colaboração com a polícia. O que nós fizemos? Nós ajudamos a polícia. Peguei os celulares pessoais dela, entreguei para o delegado, veio o delegado de Cuiabá para cá, agentes policiais, escrivães, entregamos tudo, abrimos o celular dela, com senha e tudo, pode investigar, pode periciar, arma de fogo foi apreendida, fizeram perícia. Outra arma que ela tinha, porque ela é cá, que também foi entregue, entreguei passaportes, entreguei documentos demonstrando o contexto da situação que ela tinha com esse Roberto Zampieri, que ele já foi advogado dela, só que eles tiveram, em virtude de condutas inadequadas dele, ela entrou com uma queixa crime contra ele e com outras pessoas lá em Cuiabá. Então, assim, ela tinha disputa judicial contra ele, mas não tinha motivo para fazer nada contra ele. Inclusive, ela tinha posse da terra, não tinha qualquer fundamento. Maria Angélica foi transferida para Cuiabá e ficou presa até o dia 19 de janeiro. Porque dentro de 30 dias, mesmo diante daquilo que a defesa expôs, do que a defesa ofereceu para mostrar que ela não tinha nada a ver, nada foi apurado, até porque ela não tinha nada a ver com a situação. Aí o juiz foi substituir a prisão temporária dela por medidas cautelares diversas, no caso, monitoramento eletrônico. Ela veio embora para Patos de Minas. E ficamos aguardando a conclusão do inquérito. O inquérito foi fechado nesta terça-feira, 6 de fevereiro, e a polícia concluiu que Maria Angélica não tem ligação com o assassinato do advogado Roberto Zampieri. O delegado responsável, expressamente na decisão, falou que não encontrou qualquer elemento indiciário que ligasse ela aos três outros que foram indiciados. Porque existem três pessoas presas, inclusive foi decretada a prisão preventiva deles, e está muito claro no inquérito quem são os participantes. Teve o senhor Antônio, que foi o executor do crime, ele, inclusive, confessou o crime. Um intermediário, que é de Belo Horizonte, é um instrutor de tiro, de um clube de tiro, que a arma dele, a perícia atestou que foi a arma dele que matou a vítima. Ele emprestou a arma de fogo para o executor. E depois, agora, por último, os dois delataram um coronel aposentado e foi preso em Belo Horizonte há poucos dias. E ele, lá em depoimento, falou que sequer conhecia a Maria Angélica. Imagina só a situação. Uma mãe de família foi presa aqui em Patos, com policiais apontando armas para ela. Uma criança de quatro anos estando ali junto. Imagina o que essa criança viu, a mãe sendo presa. Eu tenho uma filha de quatro anos, eu imagino a situação. E essa senhora, durante trinta longos dias, longe da família, presa numa penitenciária lá do Mato Grosso. Até a polícia ver que ela não tinha nada a ver com essa situação. Então, isso é importante expor. E não é o primeiro caso de injustiça. Olha, estou aqui raciocinando, porque quando a polícia demora a resolver um caso, quando a polícia demora para prender alguém, quando a polícia demora para agir numa investigação, ou para dar a satisfação para a sociedade, nós cobramos. Nós cobramos demais. Mas quando vem um caso desse aí, a gente... E a gente não quer realmente que demora. Porque dizem que... E tem uma máxima aí, que justiça tardia não é justiça. Então, é preciso da gente ter muita consciência ao conduzir esse tipo de assunto, porque, de repente, a gente cobra muito de uma polícia e ela, para dar satisfação para a sociedade, às vezes, comete algum deslize, às vezes... E a gente sabe que investigação é um negócio extremamente complicado. Agui, mas é problema da polícia. Exatamente. É problema da polícia. A polícia é que tem que ter brevidade, a polícia é que tem que ter equipamento, a polícia é que tem que ter... Mas, às vezes, não tem. E aí? Então, são as duas... Os dois pratos da balança, né? Uma, que é essa exigência da sociedade de cobrar agilidade para a polícia resolver e esclarecer um fato, e a outra é o cuidado que a polícia tem que ter para não cometer uma injustiça, como está declinando aí o doutor Cássio. Doutor Cássio Araújo, né? Qualquer forma, viu, doutor? Parabéns para o senhor. Ah, deixa eu falar para você do posto Água Limpa, posto quem? Posto Terra Nova. É onde você vai encontrar um combustível de primeiríssima qualidade, sempre um atendimento impecável na rede Terra Nova, de postos de combustíveis. E tem um detalhe importante, hein? Hoje é quinta-feira, amanhã é sexta. Vai abastecer o seu carro? Deixa para amanhã. Por quê? É fácil. Porque amanhã você vai encher o tanque e vai fazer economia. Amanhã é dia de preço baixo na rede Terra Nova, de postos de combustíveis. O menor preço da cidade, viu? Posto Água Limpa, Major Gote, ali pertinho do antigo Balão da Vox, o posto quem fica na Ponto Chique 224 Vila Garcia e o posto Terra Nova na Avenida JK nº 700. Rede Terra Nova de postos de combustíveis, onde o seu veículo é bem tratado e você é bem atendido. O Nicolas Gael, de um ano e dez meses, lá do bairro Quebec, está acompanhando aqui o nosso programa. Olha aí. Luca, o Gael, um abraço para você, viu? Ele, o Nicolas Gael, de um ano e dez meses, está lá assistindo o nosso programa. Que bacana. A mãe dele, a Aquila Lohane, nos mandou aí o vídeo. É. Olha lá, olha lá. E um cara bonito na televisão, né? Olha lá. E um cara bonito na televisão, aí fica... Todo mundo fica empolgado. Ah, que bacana. Bacana. Nicolas, beijo do tio Gui para você, viu? Vamos lá para o nosso WhatsApp. WhatsApp na tela, e você falando comigo. A Juliana Magalhães, fui ao cemitério Santa Cruz semana passada, e o mato lá está altíssimo, e com pontos de acúmulo de água. Ô, Aandra, eu já vi algumas reclamações a respeito disso aí, mas a gente fica... Mas depois que aconteceu lá no barracão da prefeitura, aí não tem jeito, né? Vamos lá checar, tá? Peça para ir lá fazer imagens lá no cemitério, e trazer aqui para a gente, tá? ver aí essa denúncia da Juliana, porque ela é pertinente, viu Juliana? Obrigado pela participação aqui conosco. Pode rodar, ô Luiz. Travou? Travou o computador do Luiz. Ô Luiz, voltou? Então vamos lá, meu filho. Vamos lá. Aguida Maria, boa tarde, Gui. Estive ontem na Óticas de Nis, e quero parabenizar o excelente atendimento que recebi. Bacana, Aguida. Um abraço para você, viu? E para o pessoal lá da Óticas de Nis. Madalena, boa tarde, Gui. Gostaria de mandar um abraço para o meu filho Lucas Fernando, que fez aniversário ontem. Lucas Fernando, parabéns para você, viu? Muita felicidade. E você pode continuar mandando aí o seu recado, aqui ó, para o nosso WhatsApp. 999474515. Você manda o seu recado aqui, a gente vem para cá para conversar, para bater um papo. Ah, na Farmácia Nacional, a Farmácia Nacional está aqui para cuidar de você. E lá na Nacional, você encontra uma ampla variedade de medicamentos e produtos para a sua saúde, beleza e bem-estar. Tudo o que você precisa em um só lugar, com os melhores preços e condições da região. A receita do seu médico sempre será respeitada, viu? E sempre tem o medicamento que você procura. A Farmácia Nacional possui também medicamentos a preços populares e genéricos de confiança. Ficou com alguma dúvida? Não se preocupe. Os farmacêuticos da Farmácia Nacional estão preparados para te dar a melhor experiência de atendimento. Além disso, a Farmácia Nacional é onde você encontra um ambiente climatizado e estacionamento escuro, exclusivo para clientes em período de compras. Então, está esperando o quê? Visite a Farmácia Nacional mais perto de você e confira todos os benefícios que ela tem. Farmácia Nacional. Se faz bem, a Nacional tem. Muito bem. Agora é hora do quadro Nosso Consultório. Põe aí na tela. Pode rodar. Passa agora o quadro Nosso Consultório aqui comigo do urologista doutor Walter Morato. Veio aqui mais uma vez para falar agora sobre um assunto... que eu acho que eu não tenho nem como entrar nesse assunto aí, doutor. Tudo bem com o senhor? Primeiro? Joia, boa tarde a todos. Tudo certo, hein? Prazer em satisfação. Tudo certo, tudo bem. O Rolép está indo de vento em polpa. O Rolép está indo de vento em polpa. O Resum está indo de vento em polpa. E o consultório, as evoluções dos pacientes. Tudo bem, graças a Deus. Doutor, deixa eu só, antes da gente entrar nesse assunto, que a gente vai falar aqui sobre a harmonização da genitália masculina. Mas é o seguinte, eu queria saber, a incidência do câncer de próstata, ele varia de região para região no Brasil. Varia de raça, varia um punhado de... Como é que é na nossa região, doutor? Hoje em dia, a incidência, ao longo da vida, a gente tem mais ou menos 16% dos homens. Um a cada seis homens desenvolve o câncer de próstata ao longo da vida. Pois é, e na nossa região? Na nossa região. Estamos dentro da média? Dentro da média. Aí, é óbvio, né? Assim, como eu falo sempre, a população africana, os negros, eles têm uma tendência maior. Dentro já da nossa miscigenação, a gente tem mais ou menos isso, 16%. Pois é, porque essa questão da miscigenação aí também, todo mundo tem um sanguezinho diferente, né? Exatamente. Nós não temos que... Nós vamos nos colocar na média e tomar cuidado, né? Tomar cuidado. É um número muito alto, muito elevado, é o tumor mais prevalente no homem, depois do câncer de pele, é o tumor de próstata. Então, por isso que a gente está aí, ano após ano, dia após dia, batendo na questão do rastreamento, para a gente poder diagnosticar precocemente esse problema. Então, não vai chegar um dia que a medicina pode indicar aí o que já indicaram, por exemplo, para a mama? Sepa isso aí, tira, e aí já fica com menos possibilidade. Isso pode acontecer com a próstata, não? Eu acho que pode acontecer, podem acontecer, na minha opinião, duas coisas. A primeira, a questão de tirar a próstata, diferentemente, por exemplo, de tirar um útero, ela envolve muita sequela. Pode deixar o paciente incontinente, não consegue segurar a urina. A gente pode deixar o paciente impotente. Então, simplesmente tirar a próstata como uma prevenção, não cabe por causa disso. Porque, na verdade, a gente entende parcialmente os mecanismos que levam o paciente a uma incontinência ou impotência na retirada da próstata. É por isso que a gente não consegue zerar isso. A gente tem mais ou menos uma taxa de 20% de impotência e de incontinência depois da retirada de próstata. Da retirada, né? Mas, por exemplo, um programa como esse aí, que tem o Rolep, não diminui a incidência, não diminui a possibilidade de... Não diminui porque o Rolep, ele tira o miolo da próstata, que é a parte que obstrui o canal da urina. E o câncer, geralmente, ele dá na casca. Então, o paciente que tem a hiperplasia, que tem, ou que faz o Rolep, ele tem absolutamente as mesmas chances de desenvolver um câncer de próstata de um paciente usual, de um paciente que nunca passou por nenhum tipo de procedimento. É porque hoje, às vezes, tem muita... Por exemplo, no caso das mulheres, tem muitas mulheres que optam por retirar o útero, retirar... Não, eu não quero isso mais. Isso aqui, agora só serve para dar câncer. Então, tira isso logo. Principalmente aquelas que vão chegando a uma certa idade, 40 anos, 45, 50 anos, está chegando na menopausa, já tira logo, porque diminui aí uma possibilidade de ter um câncer nessa região. Kumama já houve. Inclusive, artistas e tal, já começaram a fazer propaganda disso. Existem também as questões de reconstrução, a parte estética, e não deixa essas sequelas, né? Ou que, pelo menos, minimizam as sequelas. Agora, com relação à próstata, tem essa questão. Quando a gente tiver o entendimento completo disso aí, a gente conseguir retirar uma próstata sem causar nenhum tipo de sequela, falando em 100% dos casos, acho que isso pode ser plausível. Porque num grande potencial, num grande percentual, já é feito isso, né? Profissionais como o senhor já fazem isso com um percentual muito grande de não ter problema com... Exato. A gente tem técnicas cirúrgicas que tentam minimizar ao máximo. A gente não consegue garantir, porque cada organismo também tem a sua recuperação, cada paciente tem um músculo diferente que segura a urina, que é o esfíncter urinário. Então, tem pacientes que têm músculos mais fortes, mais grossos, tem pacientes que têm músculos mais finos. Então, tudo isso aí vai variar pra gente poder ter o resultado final. Mas a gente tem técnicas de preservação de nervo, pra gente tentar minimizar as sequelas. Agora, a gente dá a garantia pro paciente que não vai ter, a gente precisa ter essa conversa muito honesta dentro do consultório, pra alinhar as expectativas do paciente. Muito bem. Eu vou fazer aquele negócio do rolep lá, o senhor já me garantiu. Aqui é 100%. Vai vir trabalhar no outro dia. Vai vir trabalhar no outro dia. É, vai vir trabalhar no outro dia. Vamos ver se a gente consegue entregar, mas assim, é uma técnica muito boa, é a melhor que existe, sem dúvida nenhuma. Muito bem. Doutor, vamos falar então dessa harmonização da genitália masculina. As coisas estão andando muito rápido, né? Aliás, acho que até a cabeça do próprio ser humano está andando muito rápido. Há poucos dias você podia ouvir falar isso até na questão feminina, né? Que pode fazer uma plástica e tal, às vezes até por necessidade, né? E às vezes não, às vezes só pra... Mas na genitália masculina também tem jeito, não? Bom, eu acho que o assunto, ele é pertinente no sentido da gente esclarecer o que significa esse termo que é um pouco, uma certa gourmetização desse tipo de procedimento. Porque, na verdade, a gente tem, às vezes, profissionais que não são da área assumindo esse tipo de procedimento, né? E a gente tem que tomar muito cuidado porque essa questão não pode se tornar comercial. Medicina é uma coisa séria. Medicina é uma coisa que tem que ser centrada e baseada sempre no paciente. A questão financeira, é lógico que ela é importante pra todo mundo, mas ela tem que ser secundária. Então, assim, o que está acontecendo com esse tipo de procedimento é que está se passando uma ideia de falta de seriedade, de falta de comprometimento e de ter um cunho apenas profissional, apenas financeiro e não ajudar os pacientes da maneira objetiva. Então, por exemplo... Como a questão, por exemplo, da harmonização facial. Existe uma certa agressividade de alguns profissionais na mídia tentando vender esse tipo de produto. Exatamente. Então, assim, na verdade, existem pacientes que precisam melhorar a área genital, melhorar... Às vezes o paciente procura o consultório porque ele sente que tem uma diminuição do tamanho do pênis, sente que o pênis é fino e isso pode estar influenciando na sua vida. Por exemplo, tem paciente que diz que não tem coragem de se expor pra parceira. Isso é uma coisa que a gente precisa conversar no consultório. Na verdade, o procedimento, ele é parte do tratamento. Mas a gente precisa entender os anseios e alinhar as expectativas dos pacientes. Não simplesmente a gente propagar que o paciente tem que ir no consultório pra poder aumentar o pênis e ser feliz. Não é assim que as coisas funcionam. Então, a gente oferece esse tratamento dentro de um ponto de vista urológico, dentro de um ponto de vista de que existe uma demanda, existe uma procura por uma melhora, mas uma melhora que tem que ser bastante esclarecida com o paciente pra ele não se iludir. Não existe nenhuma cirurgia, nenhum procedimento que vá, por exemplo, aumentar o tamanho do pênis, principalmente com o pênis ereto. Isso não existe. Essa questão da harmonização peniana passa por um aumento do diâmetro do pênis. A gente injeta uma substância que é segura, o ácido hialurônico, que ele existe no nosso organismo, e o paciente tem condição de ganhar a circunferência peniana e tem-se também uma ideia ou uma impressão de que o pênis aumentou quando ele está no estado flácido, porque o ácido faz o pênis pesar. E aí é como se ele desembutisse do osso e da gordura que fica ali atrás dele. E aí a gente tem uma sensação ou uma impressão de que o pênis aumentou de tamanho quando ele está no estado flácido. E isso pode ajudar o paciente a ter mais autoconfiança, a melhorar a sua autoestima, a se expor à parceira. Então é dentro desse contexto que a gente tem que colocar esse tipo de procedimento. Mas sempre com uma avaliação, uma história clínica bem colhida, porque às vezes o paciente, a perspectiva dele ou a impressão dele do seu próprio corpo pode estar até incorreta. Porque às vezes o paciente, ele acha que tem alguma coisa e não tem. Às vezes a comparação dele com atores pornôs, enfim. A comparação dele não está de acordo com o que, por exemplo, a gente tem na média do brasileiro, em termos de dimensão, de tamanho, de pênis, de circunferência, etc. E ele procura atrás de um problema que ele não tem. E aí às vezes os profissionais, eles de maneira, como eu disse, de maneira mais mercantilista, começam a fazer essas injeções sem muito critério. E aí depois o paciente vai se frustrar. Então, basicamente, o tema de hoje é para a gente trazer esse tipo de procedimento para um campo médio, para um campo da seriedade, que realmente existem pacientes que precisam, para o desenvolvimento do ponto de vista sexual, para o desenvolvimento da vida dele como um todo, e existe essa outra face, a face mercantilista do processo. Isso não é uma brincadeira, né, não? Exatamente. Isso não pode ser, você fala assim, ah, eu vou lá hoje, eu vou fazer essa harmonização lá, porque eu estou com vontade, vai ter que chegar lá e conversar com o médico. Todo procedimento tem um determinado risco, e é preciso avaliar tudo isso aí. E essa questão é para atender muito um problema psicológico, pode ser assim? Pode ser, pode ser um problema psicológico, pode ser um problema orgânico também, pode ser que o paciente tenha o pênis mais fino realmente, e ele, às vezes, não se sinta confortável no ato sexual, isso pode melhorar a sensibilidade da parceira, sim, mas não se trata apenas de vender esse procedimento, é isso que a gente tem que colocar. E esse procedimento aí com ácido hialurônico e hialurônico, é um procedimento definitivo ou não tem que fazer sempre? Outra questão importante é isso. O ácido hialurônico, ele tem um processo de absorção, ele vai ser absorvido ao longo do tempo. Então a gente tem uma média aí de um ano, um ano e meio, para que esse ácido seja absorvido. Então o paciente tem que saber que aquilo ali não é uma coisa definitiva. Se ele quiser manter aquelas medidas, ele vai ter que fazer de ano em ano, de ano e meio em ano e meio, porque ele pode acabar se frustrando também. Não é uma, como eu disse, não existe nenhum procedimento definitivo ainda comprovado que aumente o tamanho peniano. A gente vê aí a questão dos extensores penianos, bombas a vácuo. Aliás, tem uma propaganda disso na internet, eu acho isso tão perigoso, esse negócio, eu não sei o que o senhor pensa a respeito disso, mas eu acho isso perigoso, porque esses extensores, essas bombas a vácuo, aquilo ali são vasos que podem prejudicar, um negócio desse pode prejudicar? Pode prejudicar, pode machucar, e também isso aí engana o paciente, engana as pessoas. Não resolve. Não resolve. Os estudos não conseguem comprovar esse ganho. Então, às vezes aparece um estudo, ah, mostrou que ganha um centímetro, se fizer assim e assim, mas quando a gente vai ver, quando a gente coloca os estudos sérios, os estudos maiores, os estudos com metodologia confiável, a gente vê que ainda não existe nada que aumente. Assim, a gente tem algumas cirurgias em fase inicial, alguns polos que tentam buscar essa cirurgia para o aumento penino, mas por enquanto são cirurgias extremamente complexas, são cirurgias extremamente difíceis de serem realizadas. A questão da harmonização, entre aspas, que na verdade, como eu digo, não passa de um engrossamento, ou seja, um aumento da circunferência do pênis através do ácido neurônico, é um procedimento super simples, procedimento que a gente faz ambulatorialmente, o paciente vai embora na mesma hora, volta às suas atividades no dia posterior, mas não é um procedimento definitivo. Então, alinhar isso, tornar as questões claras e evidentes para as pessoas, para os pacientes em potencial, eu acho que é fundamental, antes de se procurar o urologista para isso. Eu acho que procurar o urologista para a gente poder ver como é que está o desenvolvimento, poder, às vezes, sanar algumas duas... A simples ida ou a simples ida urologista pode determinar uma mudança na vida do paciente. Às vezes, a gente examina e vê que o pênis está do tamanho normal, que o paciente pode viver sua vida de uma maneira completamente normal. Eu não sei se eu acho que não é a área do doutor aqui, harmonização da genitália feminina, está perguntando aqui, doutor, percentual de resultado disso, e parece que essa pergunta aqui é na questão funcional. É, na verdade, isso é uma questão mais ginecológica. Eu não tenho experiência com essa parte. Existem alguns profissionais que fazem, tem também aplicação do ácido hialurônico, laser, etc. São procedimentos um pouco mais complexos, mas realmente eu não tenho a vivência com essa parte, não. Ô, doutor, existem outros procedimentos como para resolver o caso de priaprismo. Existem cirurgias para isso. Existem cirurgias para controlar o refluxo sanguíneo, para segurar uma ereção. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, são coisas completamente diferentes. São coisas completamente diferentes. Essas aqui são necessárias clinicamente. Exatamente. Cirurgias necessárias, o priaprismo é uma urgência, ele precisa ser resolvido para o paciente não ficar impotente para o resto da vida. E a questão da aplicação do ácido hialurônico é um procedimento super simples, não é uma cirurgia, como eu disse, em que a recuperação, o procedimento praticamente indolou e a recuperação é imediata. Então, visando esses objetivos que eu falei, é um procedimento que está super indicado, mas, como eu digo sempre, sempre havendo seriedade e também indicação para a gente poder fazer. Doutor, aí a gente depende muito da seriedade do profissional, né? Sem dúvida. Aí a questão de procurar o profissional sério, saber e questionar isso com ele, inclusive, porque não pode ser um oba-oba, né? É, assim, o que a gente vê, a gente não sabe para onde a nossa profissão vai. Eu acho que as coisas estão tomando rumos inesperados e, às vezes, perigosos. Eu acho que a profissão, ela tinha que ser mais normatizada. É uma profissão que tinha que ser mais fiscalizada. E, hoje em dia, com seriedade, é o mais importante. Porque, hoje em dia, o que a gente está vendo a medicina, ela tomar um rumo que eu, quando, lá atrás, quando eu era acadêmico, eu jamais imaginaria isso para a minha profissão. A gente fica decepcionado com essas questões. Eu não estou falando de ninguém em específico, nem um profissional, nem outro, nem nada disso. Estou falando da medicina em geral. Dos médicos, das instituições, dos conselhos, enfim. Eu acho que a gente precisa passar por uma repaginada completa, porque eu tenho muito medo, sabe, do futuro da profissão. Mas, de qualquer forma, doutor, essa questão da harmonização da genitália masculina, do pênis masculino, você tem que ser masculino, mas, em caso de necessidade, em caso de falar, não, aqui tem uma necessidade mesmo, está detectado, clinicamente você tem que fazer isso, tem no HNC, tem lá no seu... Temos sim, como eu disse, é um procedimento simples de ser realizado. A questão não é o procedimento, a questão é a indicação. E a gente vai estar disposto a avaliar todas as pessoas que têm essa demanda e quem precisar fazer, obviamente nós vamos indicar e vamos fazer e vamos entregar um resultado muito bom. Agora, doutor, esse ácido aí não é o mesmo que faz no rosto? O ácido hialurônico é feito, ele é aplicado em diversas situações na medicina. Até para tratar refluxo de bexiga, eu uso o ácido hialurônico. Então, é uma substância muito segura. Obviamente, a gente tem que saber aplicar. Existem algumas técnicas que são bem melhores do que outras técnicas e menos perigosas, porque a gente tem que evitar situações de necrose, de injeções nos vasos, na vasculatura do pênis, enfim, para a gente não ter nenhum tipo de complicação. Mas utilizando a técnica correta, é um procedimento bastante seguro. Doutor, agora é uma curiosidade. Faz-se isso, faz esse procedimento aí. O que é a questão da sensibilidade? Continua a mesma? Não continua a mesma? Mexe nisso? Como é que é? A sensibilidade é absolutamente a mesma. A sensibilidade do homem é absolutamente a mesma. Melhora a questão da sensibilidade da parceira. Porque a gente tem realmente o aumento da circunferência peniana e ele faz com que a parceira tenha um prazer, vamos colocar assim, uma sensibilidade melhor no ato sexual. Agora, a gente tem que seguir também as recomendações direitinho. A gente geralmente só libera o paciente para depois de 15 dias ter relação, porque o ácido hialurônico ele se molda no pênis. Então, se a gente tiver uma relação precoce, o ácido pode, ele pode se depositar na base peniana. Então, tem uma série de questões. Mas a sensibilidade fica absolutamente preservada. Muito bem. Fala mais alto aí para mim, Andra, porque de repente você fala, eu não sei o que você falou, mas eu não entendo o que você falou, né? O que é que a... A imagem está aí para eu passar? Ah, então... Então, onde você vai mostrar aqui para mim? Onde? Boa tarde, Gui. Você está vendo seu médico? O Rian. O Rian, lá do Jardim Esperança, está te mandando um abraço para ser o paciente. Você está vendo seu médico? O Rian, é assim, eu falo que ele mora no meu coração. É assim, eu tive a oportunidade de pegar o caso dele agora no final do ano. Ele era um... É um caso grave, um caso difícil, mas que a gente conseguiu devolver a ele a diurese espontânea. Ele tinha uma... Uma válvula de ureta, tipo uma carninha na ureta, desde o nascimento, ele tem nove anos. E... E assim, eles passaram, e alguns colegas, enfim, e chegaram para mim assim, um pouco já desacreditados. E aí eu fiz a cirurgia laser, só pelo canal da urina, e consegui desobstruir. Ele tinha uma sonda na bexiga, então ele tinha essa sondinha o tempo todo. Consegui tirar a sonda, ele está urinando espontaneamente, e está se desenvolvendo, ganhou peso, está esperto. Então, assim, eu tenho até uma foto dele no meu consultório, porque eles me presentearam com uma foto. É um paciente que é bem diferenciado para mim. Muito bem, e esse é um... parte do pagamento, né? Sem dúvida. É isso que vale, na verdade. Muito bem. Obrigado pela sua participação aqui, doutor. Doutor Walter Morato. Obrigado a todos, até a próxima. Pode rodar. Deixa eu falar para você da Minaciclo Benefícios. Hoje a Minaciclo vai mostrar um vídeo da dona Vera Lúcia, ganhadora do carro da campanha Natal da CDL. parceira da Minaciclo. Vamos lá, mostra aí. A Minaciclo, ela está presente em todos os ciclos da vida. Então, antes, nos preferidos para ser, a minha esposa utilizou através das guias de desconto que a gente tem com as parcerias da área da saúde. Aham. Então, fazer o pré-natal, hoje com 2 e 5 anos, eles usam para poder ir na pediatra deles. Temos benefícios hoje na área da energia, na área do gás de cozinha. Então, assim, todo mundo da minha casa ainda está utilizando esses benefícios. A área da educação, a gente tem uma parceria na área da educação também. Então, quando tiver um momento de ir fazer faculdade, ele vai poder ir através da Minaciclo. de Ardença, eu não sabia, não. Tô bem. Não, não. Dá em toda. Dá em toda. Me dá. Dá em toda. Olha, a Vera acabou de ver o prêmio. Como é que teu coraçãozinho, Vera? Nossa, senhor. Já disparou. Já disparou. E o mais importante, Vera, já está no seu nome. É seu, é seu. É, meu Deus. Parabéns, Vera. Parabéns. Obrigada. Obrigada, minha. Viu, gente? Abençoe muito. Amém. Olha, vocês estão acompanhando aí o meu diário do emagrecimento, podemos dizer assim, né? E também para cuidar da minha saúde, viu, doutor? Porque eu fui lá no doutor Marco Antônio. O doutor Marco Antônio falou você está hipertenso. Fez aquele exame do mapa, o do Rolter, né? E, olha, você está hipertenso e uma das coisas que você tem que fazer é emagrecer. Eu já falei disso aqui para você. Procurei o doutor Edson Antônio, que é especialista nisso, lá no HNSF. E mostrei aqui, na terça-feira, a consulta, né, com ele, o que ele estava me indicando. Ele me indicou um procedimento lá. E nós acabamos fazendo esse procedimento. Eu fiquei de mostrar para você hoje. Então, nós vamos aproveitar, inclusive, que o doutor Walter Morato está aqui ainda nos nossos estúdios. Vamos mostrar para você como foi esse procedimento, que é a colocação do balão Alúrion, que é uma parceria entre o HNSF, a Alúrion, que é a empresa que tem esse balão, e o Instituto Provida, que dá sequência nesse procedimento que é feito lá no HNSF. Fiquei bacana, espetacular. E nós vamos mostrar para você e você que está aí nos acompanhando, né? Eu chamei você para ser o meu fiscal aí e o incentivador, né? Porque sem incentivo não dá para ser feliz, não. Esse negócio de emagrecer é muito complicado, é muito difícil. Como eu já disse, já tinha tentado de tudo, dieta mirabolante, remédio, medicamento, né? Para fazer isso aí. E nós acabamos optando pelo que foi indicado pelo doutor Edson Antonassi. Vamos ver? Então vamos ver a colocação desse balão no bruto aqui. Vamos lá, põe na tela. Muito bem, nós estamos recebendo também aqui a Luana, que é a Luana da Alurion, que é esse projeto que nós estamos falando para você. É esse projeto que eu estou inserido aqui. E eu queria que ela falasse um pouquinho para você, que é o nosso telespectador, do Aluno. E você que é a expert no assunto, Luana. Conta aí para a gente. Boa tarde, prazer estar aqui. O balão da Alurion, que a gente chama do programa da Alurion, ele é um balão que ele não precisa de endoscopia, nem cirurgia, nem anestesia. Então é um balão muito simples. É um balão por deglutição. O paciente é uma cápsula, que ele vai colocar lá no finalzinho da língua, com o auxílio de uma água. Ele vai tomar essa cápsula. Quando ela chegar no estômago, vai ser feito um raio-x para a gente confirmar se essa cápsula está no local correto. estando no local correto, a gente começa o processo de enchimento dele. Encheu, a gente consegue já fazer o segundo raio-x para confirmar se está tudo certinho. O procedimento dura em torno de 15 minutos. A gente retira esse catéter e o paciente já consegue ir para casa dirigindo, sem acompanhante, porque é um procedimento muito simples. Com o auxílio disso, a gente tem uma balança de bioimpedância, que é uma tecnologia artificial, com o smartwatch. que isso ajuda o quê? Ao paciente se pesar, que é uma balança de bioimpedância, a clínica consegue ter o controle, junto com esse paciente, de como está sendo essa curva do programa dele. Como ele está se adaptando, no decorrer do programa, ele consegue ir auxiliando esse paciente para ir mudando a conduta dele, essa mudança de hábito, porque o balão, ele é só uma ajuda. O que a gente precisa é mudar os hábitos do paciente, para ele ter uma vida longa e duradoura, saudável. Muito bem. Isso precisa de toda uma estrutura atrás disso, estrutura de profissionais. Sim. E uma estrutura física também atrás disso, para dar todo o suporte para esse programa, porque se ele não tivesse isso, ele vai ter dificuldade para funcionar. O que você me fala do Provida? Hoje o Provida é uma clínica muito completa. Ao chegar na clínica ontem, eu me deparei, imediatamente, com uma academia, onde você vê que a gente precisa também do exercício físico para ajudar nessa jornada do paciente. Além disso, a gente tem um acompanhamento da nutricionista, que ajuda essa mudança de hábito na alimentação. A gente tem a ajuda do psicólogo, porque o psicólogo também é importante nesse processo, para entender quais são as compulsividades desse paciente, porque que leva ele a comer. Tem a ajuda do preparador físico, na própria clínica. Então, o paciente, ele tem toda a assistência dentro do Provida. é uma clínica muito completa, que é isso que a Lurion busca. Clínicas que sejam excelência, que vai acompanhar o paciente desde a colocação até o final do tratamento e dar continuidade a esse processo de mudança de hábito. E o que é importante do Balão, né? Ele perde em torno de 10% a 15%. Mas com o engajamento do paciente, com essa ajuda da equipe multidisciplinar, o paciente pode vir até a perder mais peso. E o Provida, ele mostrou isso para a gente, que é uma clínica totalmente completa, que vai ajudar muito o paciente nessa jornada. O paciente não precisa sair dali para pedir um apoio multidisciplinar de um outro profissional que não tem a relação com aquele paciente de como ele está se comportando. Está tudo ali no mesmo ambiente. Está tudo no mesmo ambiente. Então, o profissional consegue por completo auxiliar esse paciente nessa jornada de mudança de hábito. Ele vem aqui dentro desse envoltório. Nós vamos pegar, vamos abrir com bastante cuidado. a gente já fez uma avaliação prévia do Gui e pela avaliação prévia a gente já optou por iniciar com o fio Guia. Esse balão você vai deglutir. É bom que você não converse. Tome cuidado para não morder isso aqui, porque senão pode furar. Quando eu colocar ele lá atrás, você vai encher a boca de água. Aí eu vou falar, engole. Você vai engolir e eu vou te ajudando a deglutir no balão até ele chegar nessa terceira marca. Olha só, ele tem essas marcas, tem que chegar nessa daqui. Chegou nessa daqui, ele provavelmente vai estar no seu estômago e a gente vai parar e fazer a radiografia para confirmar. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá? Você vai abrir, eu vou colocar, aí você vai encher a boca com essa água, deixar a boca, aí nós vamos falar para você, enche o peito pelo nariz, vai soltar pela boca e vai engolir. E aí na hora que você engolir, ele vai descendo. Está combinado? Combinado. Vamos lá, abre a sua... Primeiro abre a boca e vamos lá, põe a língua para fora. Isso, aí, isso aí. Mas não volta para lá não. Que amém. Aí, deixa ele posicionar. Bebe um pouquinho de água, sem morder o cateto. Morde o cateto, bebe água. Não morde o cateto. Segura bem a água dentro da boca, bota a cabecinha para frente, Gui. Para frente. Para frente a cabeça. Vai engolindo. Embora engole. Engole. Isso. Vai bebendo um pouquinho em pouquinho água. Pode ir. De pouquinho em pouquinho. Está indo muito bem. Vamos trocar água para água com gás, por favor. Agua. Toma a sua água. Vai bebendo. Mesma coisa. Engole. Engole. Pode engolir a saliva só no macho do cateter, tá? Agora eu vou... Isso me incomoda um pouquinho na hora de tirar, viu? Isso. Aqui tem todos os números de série de tudo que foi usado em você, tá? O balão, o líquido, o fio guia. Está tudo aqui documentado. Essa aqui é a garantia que a Lurundá. Essa é a garantia de três meses para o balão e garantia prefeitos adversos graves também. É um valor, é uma remuneração que depende do que é e que é raríssimo, raríssimo, raríssimo só por uma garantia da empresa. Isso mostra a segurança que a empresa tem no produto dela. aqui está mostrando o nível do líquido que já está chegando, já está praticamente todo dentro do balão, quer dizer, o balão já está insuflado, praticamente, está chegando, já está terminando. Tudo bem, Gui? Foi sofrido? Não. Você foi um sucesso, hein? Parabéns. 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 O importante é que você fique bem, que você resolva os seus problemas de saúde. Isso é o mais importante e é o que a gente queria, é o que a gente quer. Só te ofereço isso porque eu vi realmente que ia ser bom para você. Combinado? Você tem muito sucesso. Estamos com você, viu? Parabéns, Gui. Obrigado, Gui. É um prazer te conhecer, hein? Igualmente. Depois manda aí que a gente quer acompanhar lá você. Vai acompanhar. Tudo bem? Obrigado, Gui. Olha, tem gente aí perguntando, fazendo perguntas. Nós estamos guardando todas essas perguntas aí porque numa participação aqui do doutor Ernesto Antonácio ele vai responder sobre isso. Estão me perguntando aí se tem algum efeito colateral. Eu digo que não, mas quem tem que responder isso tecnicamente é o doutor Edson. E ele virá aqui para responder isso aí tecnicamente. Nós vamos trazê-lo aqui para ele responder essas perguntas aí. Não tem nenhum efeito colateral, não tem que tirar, não tem que ter nenhum procedimento. É só isso aí que você viu fazendo. Um pouquinho de... No dia, um pouquinho de reação porque o seu organismo está com algo estranho ali dentro, mas depois que passa aí 10, 12 horas não tem absolutamente nada e a gente fica realmente mais fácil para fazer a dieta, viu, Edson? Fica mais fácil porque fazer dieta todo mundo sabe, ficar sem comer todo mundo sabe que é ruim. mas você tem uma sensação de saciedade muito grande e o... Essas perguntas, essas dúvidas que surgirem aí pode continuar mandando para cá, manda lá para a Iandra que ela vai trazer o doutor Edson Antonacci aqui para ele responder tudo isso aí para você. Combinado? E depois nós vamos mostrar para você o restante do procedimento, porque não é só isso aí, não é só colocar o balão e ter essas ações. Tem um outro lado dessa história com... nutricionista, reeducação alimentar, tem um outro lado da história disso aí com academia, tem um outro lado da história disso aí com a psicóloga, tem um outro lado dessa história aí com o cardiologista, tem um outro lado dessa história com fisioterapeuta, tem tudo isso aí que a gente ainda vai mostrar para você toda essa estrutura que hoje está em volta de mim para me dar essa sustentação aí para conseguir o emagrecimento sadio sem nenhum problema, consertar a questão da hipertensão, que é perigoso, se consertar ótimo, bacana, vai ser uma maravilha. E eu acho que o percentual de possibilidade é muito alto. Então nós vamos acompanhar isso aí depois, inclusive, o doutor Marco Antônio lá do HNSF vem aqui para falar também a respeito disso. Tá bom? Então tá aí, esse foi o procedimento, mostrei para você, fiz questão de mostrar para vocês aí a colocação do balão, para vocês entenderem que foi rápido, prático, sem nenhum problema. Tá aqui o balão, aqui no meu estômago o balão. Aí eu vou contando para vocês, se um dia me fizer, não me fizer bem, tiver algum, alguma, algum contratempo aqui, eu vou contar para vocês aqui no nosso, no nosso programa. Combinado? E você vai acompanhando aí, vou contar tudo para você, daqui uns dias vou trazer aquela balança que ele me deu, o relógio tá aqui, ó, aqui o relógio, né? Preciso nem de, preciso nem de, de chegar, ó, aqui o relógio, né? Esse relógio tem tudo aqui, é um dedo duro esse relógio aqui, que tudo o que eu, é, fizer fica registrado, ele registra, e manda para um site que o, o médico tem, é, tem acesso, e qualquer coisa ele me fala lá por e-mail, ou por mensal, ou me liga, né? E me fala, ó, isso aí, cuidado com isso, ó, não faz assim, faz assado, ó, isso tá indo bem, tal, né? Mas, nós vamos, é, falar, e a semana que vem eu já falo para você quantos quilos já foram embora aí, nessa saga até aqui, tá bom? Na segunda-feira eu faço uma, uma, uma revisão em todo esse processo aí, e aí eu conto para você aqui, quantos quilos foram embora, terminado? Até. Pessoal, eu tenho uma pergunta muito importante para vocês, sabiam que o BH, além das lojas de varejo, também tem lojas de atacado? Se você nunca viu de perto uma unidade dessas, o meu conselho é procurar a loja mais perto e aproveitar, viu? Principalmente você aí que tem um comércio na sua cidade, já pensou em levar a variedade, a qualidade e o preço baixo do BH para o seu negócio? Pois é, as lojas de atacado e varejo oferecem a mesma qualidade e variedade e o preço justo das demais lojas da rede. Aí é sucesso na certa, viu? Aqui em Patos de Minas são duas lojas bem pertinho de você, são lojas abastecidas com toda a qualidade e variedade e o melhor preço que só o BH tem. Corra para o BH mais perto e economize. BH atacado e varejo. Economia para todos. Aqui ó, na Marabá e no comecinho da Major Gott. BH. Ah, ô, ô, aí Andra, que história é essa aí, aí Andra? Avô suspeito de masturbar próximo das netas? Que história cabeluda é essa aí, ô? É uma história bem confusa mesmo, viu Gui? Inclusive, adianto que eu pedi aqui informações para o delegado da cidade de João Pinheiro, que esse caso aconteceu lá, doutor Daniel, mas como as investigações ainda estão no início, ele preferiu não se pronunciar nesse momento e se comprometeu aqui com a gente em falar com a nossa equipe quando o inquérito for concluído. A informação é de que um idoso de aproximadamente 65 anos foi denunciado por se masturbar enquanto assistia suas próprias netas de 7, 3 anos de idade na cidade de João Pinheiro. O suspeito e as vítimas participavam de uma festa da família quando o crime teria acontecido. Como eu disse, a Polícia Civil já investiga o caso. As informações que constam no site JP agora apontam que as mães das menores, que são noras do suspeito, procuraram a delegacia para denunciar o caso. O crime teria acontecido nos dias 3 e 4 deste mês, enquanto a família participava então de uma festa no sítio, em um sítio da zona rural de João Pinheiro. O caso foi relatado primeiro por uma das crianças que contou sobre o ocorrido e a Polícia Civil de João Pinheiro vai liderar essas investigações e apontará aí a conduta, né, se houve ou não esse fato aí cometido por esse idoso. A princípio, a conduta do idoso deverá ser enquadrada no artigo 218-A do Código Penal, que traz penas de 2 a 4 anos de reclusão, para quem pratica na presença de um menor de 14 anos ou induz a presenciar conjunção carnal ou outro ato subidinoso, a fim de satisfazer aí a satisfação própria, né. É uma situação muito complicada lá na cidade de João Pinheiro, que está sendo investigada. E assim que a gente tiver mais informações, quando esse inquérito for concluído, o doutor Daniel Pedro, que é o delegado da cidade, se comprometeu em falar com a gente. Ô, Vinícius, não estava combinado? Depois do comentário do Gui, eu queria que você colocasse pra gente a imagem do tempo. Pode falar, Gui. Não, é porque eu falei com a Yanda, ele nem me conta uma coisa dessa, né. O caso cabeludo, uma notícia desse jeito aí deixa a gente preocupado, viu, rapaz? Acho que é por causa desse tipo de coisa aí que minha pressão sobe também, porque isso me deixa extremamente indignado, né. Como é que um avô faz um negócio desse aí? Uma garota de 3, a outra de 7, é isso aí, Andra? Isso mesmo, Gui. As netas aí teriam 7, 3 anos. Uma das netas, né, inicialmente, o fato foi onde essas mães, que são noras do suspeito, procuraram aí a delegacia pra denunciar o fato que agora vai ser investigado pela... A gente vai ver agora a imagem do tempo. Tô de moto hoje, viu, Gui? Tô ferrado. Olha só o céu dos quatro de Minas. Pode preparar, né? Pode preparar porque vai ser chuva. Chuva hoje, chuva amanhã. Chuva até domingo, a previsão aqui na nossa região, né. Chuveu até domingo, então você que vai viajar no carnaval, fique aí com muita paciência, saia pra rodovia com muita paciência. Você que tá andando aí pela cidade, saia sempre prevenido, porque a previsão é de chuva. E tá uma chuvinha gostosa, né? Chuvinha fininha, mansinha, né? Só aí, Andra, que não tá achando muito bom. O tempo tá bom hoje, Andra? Não, o tempo hoje tá ruim, porque eu tô de moto e tal. Não, eu gosto da chuva, só tem que ter... Eu gosto da chuva, tem que ter o cuidado redobrado, como você diz, pra quem tá na condução aí ou do moto, de um carro, porque é uma situação aí de risco, né? Na cidade a gente vê muitos acidentes aí por conta, nas ruas, nas rodovias também. Inclusive, por falar nisso, depois o recado vem aqui com uma sequência de acidentes e alertas aí por parte da comunidade rodoviária. Então tá bom, você fala dos acidentes já já aqui comigo, porque agora eu falo do Unipan. Agora o Unipan tem um recado importante pra você, que tem o sonho de cursar o ensino superior. Põe aí na tela. O momento de transformar o seu destino chegou, mas atenção, o relógio está correndo. Vestibular agendado Unipan 2024. Não perca a chance que pode mudar o seu futuro. Escolha o dia e horário para realizar a sua prova. Inscrições abertas. Ligue 0800 940 4006. Ou acesse vestibular.unipan.edu.br Muito bem, dona Iandra, você na tela aí comigo, porque tem alerta da Polícia Militar Rodoviária para acidentes nesse carnaval. Diga aí. Pois é, Gui, tá sendo divulgado em um vídeo feito pela Polícia Militar Rodoviária com o Tenente Augusto falando que dirigir não é brincadeira. As imagens chocam, mas é pra nos dar mesmo atenção aí pra esse período. Jogar. Você que irá viajar nesse feriado, caso não obedeça as leis de trânsito, poderá não chegar ao seu destino. 95% dos acidentes são causados por fatores humanos, ou seja, poderiam ser evitados. Uma viagem tranquila, sem acidentes, depende de você. Por isso, faça a sua parte. Dirigir não é brincadeira. Pois é, as imagens, como eu disse, chocam, mas são necessárias aí pra gente entender que dirigir não é brincadeira mesmo, que as pessoas devem ficar atentas aí nesse período. E por falar em atenção, a gente mostra que com as rodovias molhadas na região, né, já tiveram muitos acidentes ontem, a gente mostra inicialmente um acidente registrado na BR-146, no quilômetro 43, na encerra do Saritre. Esse fato aí, que foi registrado ontem pela Polícia Militar Rodoviária, por volta de 11h45, foi no finalzinho da manhã. E a informação, então, é de que esse caminhão permaneceu parte da vegetação e parte na fora de domínio, depois que o pneu do caminhão estourou. O condor dos 52 anos informou que seguia de Serra do Saritre pra Patos de Minas, quando perdeu, então, o controle da direção, em virtude desse pneu ter estourado, e não pôde fazer nada pra evitar a saída de pista. Ele não apresentava sinais de uso de bebida alcoólica, nem outra substância. O caminhão tava todo regular aí, não se machucou. E aí o guiche fez a retirada aí do veículo, sem maiores danos pra vítima, mas esse acidente aí sendo registrado. Também, nessa BR, 10 quilômetros só de diferença lá de distância aqui, lá no quilômetro 56, a gente tem informação de um outro acidente, esse acidente registrado no início da tarde, lá em Serra do Saritre, e também devido aí um pneu que estourou. A informação é que o palio permaneceu também na faixa de sentido crescente, com o conjunto veicular aí na terceira faixa, porque o condutor do palio informou que deslocava de Serra do Saritre para Arachá, quando perdeu o controle da direção, também, pelo fato do pneu ter estourado, também não pôde fazer nada pra evitar a colisão. O condutor do palio teve um corte no supercílio, na boca, também na perna. No veículo tinham dois jovens, um de 21 anos, que sofreu cortes profundos, nariz e pé esquerdo, e o outro, de 28 anos, se queixava de dores no peito, em decorrência do cinto de segurança, recusou atendimento médico. O motorista e o jovem foram atendidos pelo SAMU e encaminhados para o hospital em Serra do Saritre. Já o condutor desse conjunto veicular, que tem 32 anos, disse que deslocava de Arachá para Serra do Saritre, quando o palio perdeu o controle da direção, foi em direção ao veículo e que também não houve ferimentos. O condutor desse caminhão não se feriu. Ambos aí não teriam apresentado sinal de ter ingerido bebida alcoólica, a documentação dos veículos também estava regular e os veículos foram liberados. Aqui na região, em Patos de Minas, teve acidente também, lá na BR-354. A informação é de que aconteceu ontem à noite. A polícia registrou esse acidente envolvendo esse Voyage, que é com placas de Presidente Olegário, e uma caminhonete, uma Maroc, emplacada aqui em Patos de Minas. De acordo com a versão dos dois condutores, o motorista do Voyage, de 42 anos, seguia pela MGC-34 no sentido Patos para a Presidente Olegário, quando aí iniciou a manobra de ultrapassagem em um caminhão. E durante essa ultrapassagem não percebeu essa caminhonete condutora de 51 anos e seguia no sentido contrário. E devido à proximidade e não conseguir voltar para a pista, houve essa colisão lateral. No Voyage, tinha o condutor de três passageiros, de 32, 7, 2 anos. E na caminhonete, além do condutor, tinha uma passageira de 60 anos, não tem informações de feridos, e a documentação dos veículos também. Estava regular. Além desse acidente, a gente tem informação de um acidente registrado hoje pela manhã, na BR-352, próximo ali ao Corrego São Bartolomeu, entre Patos de Minas e Lagoa Formosa. O acidente interditou parcialmente a rodovia. A carga da carreta ficou espalhada pela polícia militar. Registrava esse acidente hoje pela manhã, mas não tinha informação de feridos. E a gente encerra, Gui, falando de uma restrição imposta pela polícia militar rodoviária, pelas rodovias, nas rodovias estaduais aqui de Minas Gerais, para veículos de grande porte durante esse período de carnaval. Então, a informação é que nos dias 9, 10, 13 e 14 de fevereiro, durante esse período de carnaval e quarta-feira de cinzas, as restrições ocorrerão nos seguintes dias e horários. Sexta-feira, dia 9, então, portanto, amanhã é dia 9, de 15 às 22 horas, no sábado, dia 10, de 6 a meio-dia, na terça-feira, dia 16 às 22 horas, e na quarta-feira, que é quarta-feira de cinzas, de 6 ao meio-dia. O objetivo é proporcionar mais segurança para quem vai deslocar as rodovias, dando maior fluidez e evitando congestionamentos, acidentes. É importante os condutores de veículos grandes, veículos pesados, estarem atentos a respeito de restrição. Por enquanto, é isso, Gui. Está muito bem, dona Ianda. Deixa eu falar para você da Copatos, produtores Copatos, atenção. A Copatos preparou ofertas imperdíveis para o carnaval de ofertas nas lojas agropecuárias Copatos. Só no mês de fevereiro, você encontrará o lactotropin, apenas R$ 31,50. É até nove vezes sem juros. O Bostim, a R$ 34,90 em cinco vezes sem juros. Essa é a última oportunidade de comprar com preço diferenciado para aumentar muito mais a sua produtividade. Além disso, as linhas de antibióticos anti-inflamatórios, intramamários, antiparasitários e vermífugos estão com parcelamento em até cinco vezes sem juros. Vá comemorar com a Copatos esse show de ofertas com mais saúde, mais economia e mais produção. A promoção é válida até o dia 29 de fevereiro em qualquer uma das lojas agropecuárias. Copatos de produtor para produtor. A Copatos é de produtor para produtor. E está sempre presente com você. Muito bem. Como é que é? Ó, que bacana. Então, vamos... Bom, todo mundo pode mandar vídeo aí. Pode mandar vídeo aí. É, boa tarde, Gui. Mãe, Dom Marinho e José aí também, ó. Está aí, ó. Vendo o programa. Olha aqui, ó. Olha aqui, com aquela... Ela acha bom você pôr a mão no palitó, na gravata. Aí, ó. Aí, ó. A tranquilidade dela, ó. Rumo até um cacitete perto dela, para ninguém atrapalhar ela ver o seu programa. Se alguém chegar e conversar nada, mete o cacitete, ó. Está vendo, ó. Aí, ó. Como é que ela chama, Andra? Dona Maria José aí no bairro Bela Vista. Um abraço para a senhora. Chega esse cacitete aí. Quem chegar perturbando a senhora aí, pode bater e botar na minha conta, viu? Um abraço, Dona Maria José. Obrigado aí pelo carinho da audiência. O Cicobi Caridipatos é tradição e qualidade desde 1988 ao seu lado. Os mesmos serviços de um banco, porém, com os benefícios do cooperativismo. Quando você investe no Cicobi Caridipatos, todo mundo ganha. Você promove o desenvolvimento econômico, social e cultural da sua região. O Cicobi Caridipatos está presente na vida de seus cooperados, ouvindo as suas necessidades. Na Caridipatos você é peça fundamental. Mais rentabilidade, mais credibilidade, mais praticidade para o seu dia a dia. Tem sempre uma agência pertinho de você. Escolha quem te dá mais. Vá para o Cicobi Caridipatos. Olha, gente, amanhã tem o quadro Gente que Faz, hein? Tem o quadro Gente que Faz amanhã. Se você produz alguma coisa aí manualmente, e produz para vender, para completar uma renda, para te ajudar aí, pode mandar para cá que a gente te ajuda, tá? A gente divulga para você. Você pode mandar o telefone, pode mandar o endereço, do jeito que você quiser. Manda fotos do que você faz, manda vídeos. E aí a Andra apresenta amanhã o quadro Gente que Faz, toda sexta-feira, aqui no nosso programa. E por falar em sexta-feira, amanhã tem Lucas Biel e Robson Rodrigues cantando para você aqui no nosso programa. É só você mandar aí a sua participação, você que quer participar aí do quadro Gente que Faz, manda aí para o nosso WhatsApp, 999474515. Vamos falar do HNSF? Põe aí na tela, pode rodar. Você sabia que o coração é o motor que faz o nosso corpo funcionar? Por isso, é fundamental cuidar bem dele. Na cardiologia do HNSF, contamos com uma equipe médica especializada em cuidar do seu coração. Através de um atendimento que é referência, contamos com alta tecnologia para garantir um diagnóstico seguro. No HNSF, temos diversos tratamentos e procedimentos disponíveis para cuidar bem do seu coração. A cardiologia do HNSF é referência em cuidar bem do seu coração. Entre em contato e agende aí o seu exame pelo 3820-1000-HNSF. Apaixonados pela vida. Vamos lá para o nosso WhatsApp. WhatsApp aqui na tela para você falar comigo aqui. E você quiser mandar vídeo aí das pessoas vendo o nosso programa, pode mandar para cá que a gente mostra instantaneamente para você aqui no nosso programa, tá? Manda aí, manda o seu vídeo. Tiffany Laiane, boa tarde, Gui. Manda um abraço para os meus irmãos Everton e Jennifer no bairro Nova Floresta. Entregue o Tiffany. A Ceice, boa tarde, Gui. Sou ex-obesa. Há três anos atrás pesava 97 quilos. Hoje estou com 64. Estou mantendo com a reeducação alimentar. Que bacana, Ceice. Bacana. Então, você é uma das pessoas que eu convoco para me acompanhar aí nessa minha saga para emagrecer. O objetivo meu é perder 25 quilos. É emagrecer, perder não. É emagrecer 25 quilos. E o seu acompanhamento aí é extremamente importante, né? Acompanhe aí conosco. Ceice. A Milânia Nascimento. Boa tarde, Gui. Estou acompanhando sua nova trajetória. Desejo sucesso em seu tratamento. Torcendo muito pela sua satisfação. Obrigado, Milânia. Fica aí comigo. Fica fiscalizando, viu, Milânia. Fiscaliza aí comigo aí. Vai me fiscalizando. Se eu sair fora do trilho, puxa a orelha. Manda recado aqui. Manda mensagem para a gente. Tá bom? Por hoje é só. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Mas amanhã, meio dia, estarei aqui com música, com a nossa programação de sexta-feira. Um abraço. Tchau. Até lá. Até a próxima, Gui.